Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Pausa para Meditação. Se você hoje se encontra em um momento difícil, onde parece que não terá solução para o que você está vivendo, e você já está quase desistindo de tudo, saiba que essa poderosa consagração à Nossa Senhora Aparecida é conhecida por trazer muitas bênçãos e abrir portas e caminhos para a solução de seus problemas. Antes de fazermos nossa consagração, te convido a se inscrever no canal, curtir nosso vídeo e compartilhar com quem você ama, e verás quão abençoada será a sua vida a partir desta consagração à Nossa Senhora Aparecida. Meu amado irmão, minha amada irmã, te convido a fechar os olhos neste momento e encontrar descanso enquanto você escuta esta consagração à Nossa Senhora Aparecida. E o Senhor diz onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Amém.